Toda certeza nós já sabemos que os SCPs são literalmente monstros indestrutíveis Mas também eu sei que alguns monstros de Bendy são muito fortes E hoje eu irei levar o Bendy para a fundação SCP Isso mesmo! O que será que vai acontecer se eu colocar o Bendy de frente aos SCPs mais fortes? Até mesmo de frente a Ice Angel ou de frente ao SCP-096 Bom, eu não faço a mínima ideia Mas se vocês quiserem descobrir, venha com ele! Beleza galera, já estamos aqui na fundação SCP Isso mesmo! E hoje eu não estou sozinho Eu estou aqui com meu querido amigo Luan! Falei Luan, cadê você? Não vou sair não Por que Luan, você não quer sair? Olha pra mim Que lindinho! Olha só Luizinho! Quer saber? Eu não vou usar isso não Usa tu! Eu nada! Olha bonitinho! Ficou chá moço, galera! Ai, ai! Mas beleza! Oi! Esse filho de agora é marinheiro! Olha lá! É... Não é marinheiro! Na verdade é... Digamos que é uma colegial! De escola japonesa! Não, eu vejo como marinheiro mesmo! Tem até gravatinha alta! Entendi, entendi! Mas beleza galera! De nós começarmos as nossas experiências Eu quero pedir para vocês Que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não esquecerem de se inscrever E ativar o sininho Porque isso me ajuda demais! E também deixe seu like Caso vocês queiram ver outros personagens Aqui na Fundação SP Com toda certeza Eu irei trazer eles para vocês Ok? E também nesse nome Aqui embaixo na minha facecam É o nome do meu Instagram É o arroba dele Então me siga lá no Instagram Para eu conversar com vocês Porque eu vou começar a ficar um pouco mais ativo lá Ok? Então, nozinho Olha! Já está a nossa área de testes Vocês podem estar vendo Que eu estou meio bugado a textura E tudo mais Mas é que nós estamos hoje Com a Adam Depends E também estamos na Fundação SP Ou seja Nós iremos Coca! Personagens de Benji and the Ink Machine Junto com os monstros de SP Foundation E aí? Está preparado? Os vídeos só me trazem essas coisas Que eu preciso ser corajoso Que eu preciso bater em bicho Ah não! Eu vou embora! Ah, eu sou o Zé Uela! Volta aqui, volta aqui, volta aqui! Eita! Quero que você! Luan? Olha só esse Zé Uela! Mas olha, Luan! Tudo que nós temos que fazer aqui É literalmente colocar um personagem Na frente do outro Aí nós iremos ver Se eles vão ou não brigar entre si Mas relaxa Eu acho Eles vão estar seguros Eu acho que eles vão bater em nós Eu também estou meio que achando que eles vão bater na gente Mas nós temos aqui nesse inventário Algumas coisinhas que vai nos ajudar Armadura de Netherite Uma espada de Benji Que dá literalmente 30 de dano Temos aqui um arco e maçã dourado Que na verdade é uma seringa Que nos dá força É uma seringa, velho É uma seringa E tem o zoom do Optifine aqui, né? É meu, né? Tem o zoom do Optifine Como que no MindWindows não tem o zoom, galera? Aqui tem Dá pra nós olharmos o zoom mais bonitinho aqui, ó Uh, tô olhando o zoom mais bonitinho Ok, mas olha, Luan Vamos começar? Simbora 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 Porque o primeiro SCP que nós vamos testar aqui hoje Eu tenho aqui, ó É o 999 O 999 não faz literalmente nada Então são dois Ó, é um SCP E um monstro de Benji Ou seja O Boris, que é nosso colega E também tem um SCP 999 Nossa Ele gostou do Boris Que fofinho Olha, ele gostou do Boris, ô Que legal, velho Olha que bonito Que fofinho Olha só que bonitinho, cara Nossa A galera bem que podia fazer um desenho do Boris abraçando ele, né? Nossa, é mesmo, hein? Nossa Galera, se vocês fizerem, mano Me mandem aí nos comentários Que eu quero ver Nos comentários não Me mandem na DM do Instagram Que eu quero ver Quem fez o melhor desenho Desenhar o Boris Abraçadinho Com o 999 Cara, eu quero muito ver isso, mano Eu também Mas é muito bonitinho Ok, ok Mas olha Agora as coisas vão começar a ficar sérias Porque eu tenho aqui Bate nele Eu esqueci que não pode usar a espada Não Vai Beleza, galera Voltamos aqui Substituímos aquela espada Por um machado Agora um machado sim Você pode bater A vontade Nossa, dá muito dano E agora Vamos colocar aqui o streaker Olha, o streaker é esse daqui, mano Olha só esse aqui Vem aqui FI Bate nele Ai, eu não consigo bater Mano Eita, pega Vai lá Boa Olha só, velho Ele tem quatro braços, velho Eles seriam o alien do Ben 10 Oi Oi Ele matou a amoeba Eu não acredito que ele matou o 999 Ele matou Meu Deus Eu não acredito 999 morreu Mas beleza Vamos pro próximo Caraca Nossa, tem de ver como é que é o speed, né, galera Olha, galera Agora nós temos aqui o 745 E tem o Fischer Olha, o 745 Ele é um... Nossa Ele tá correndo atrás do Boris Boris Meu Deus Meu Deus Vem Relaxa, relaxa Eu vou comer aqui Uma maçã dourada encantada Lula, me ajuda Me ajuda Tô ajudando Tô ajudando Bate nele Bate nele Bate nele Tô batendo Tô batendo Tô batendo Por que que eles não lutam entre si? Eu não sei Ai, conseguimos A gente encontra Eles por marrinha, né, mas... Oi Hein? Tô vivendo em chingueira, então Tô, mano Mas, cara Ele literalmente foi correndo atrás do Boris E deu um fim no Boris, velho Eu e... Pelo menos eles são em um lugar melhor juntos, né? É, pelo menos ele tá junto com o amigo dele agora Ok Então... Realmente é muito cruel Mas, galera Agora eu tô aqui com o SCP-082 E também tô com o Piper O Piper é um outro integrante da gangue dos açougueiros Vamos colocar aqui, ó Eita, pega! Meu Deus! Olha isso! Não querem saber de papo de lutar entre si, velho Meu Deus, vamos acabar com o Zéuela Vai, Luan Vai, Luan Vai, Luan Eu acho que... Eu acho que você vai ter que colocar esse título de... A gente matou todos os SCPs e todos os bichos do Benji, mano Não tem como, não Então, mano Olha isso! Rapaz! Eu acho que o jeito vai ser... Não vai ter Demon, Beast Demon do Benji, não Ah, meu querido! Hoje, lá pro final do vídeo Nós iremos testar eles, ok? Nós vamos colocar aqui o Benz de Demon O SCP-096 E também o SCP-1000 E outros SCPs muito mais fortes Para lutar entre si Ai, meu Deus O PCzinho aguenta aí Mano, esse cara não vai morrer nunca, velho Jesus, o bicho tem muita vida, velho Mano, como que faz pra matar um Zéuela desse? Barra aqui, uma roupa aí É a única maneira de derrotar ele Pronto Morremos Morremos Mas ele também É, ele também Ok Então, vamos testar o próximo SCP Eu tô aqui agora com 023 E também tô com a Alice Angel A Alice Angel Se nós colocarmos ela aqui Ela não vai bater na gente Por quê? Nós somos do bem E ela não bate Em colegas Né? Ou seja, agora Eu vou colocar aqui O 023 E vou ver Olha o cachorro Eita, pega Eita, pega Ah, tá Mas relaxa Esse aqui é o Black Trucker Ou seja Ele era Ele não é medo Foge assim, ó Luan Ah, ele para de sofrer aqui Se eu dou Ele se tapa nele Ele já morreu Então é fraco Ele é fraco demais Mas agora Eu vou testar aqui A Evil Alice E também tem O A811 A garota do 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 pântano Se eu não me engano Ó, vou colocar ela aqui Ó Olha aqui Eita Será que ela vai brigar? Não briga não, né? Agora eu vou colocar aqui A Evil Alice Ó, Evil Alice Meu Deus Ela tá brigando Nossa, ela tá batendo nas ruas Nossa, dois contra uma Meu Deus Caraca, chama Rapaz Meu Deus É a Evil Alice E a garota do pântano Batendo Na Alice Angel Cara E a Alice Angel Tá correndo Nós precisamos ajudar ela Vai lá, garota Vai lá, garota do pântano Bate Olha isso A garota do pântano Ela tá batendo na Alice Angel E não na Evil Alice Nossa Meu Deus Nossa, a Alice Angel É muito boa Rapaz Vou ajudar ela Meu Deus do céu Vou ajudar ela Beleza, bora Boa Olha Eu vou até colocar mais uma Alice Angel aqui Porque, olha Eita Eu coloquei, viu? Alice Sem querer Fui sem querer Vai Meu Deus Bate nela Boa Olha, Luan Agora Vamos deixar a Alice Angel Porque eu acho que a Alice Angel Ela vai nos ajudar A derrotar Os SCPs Que forem hostis Ou seja Eu tô aqui agora Com o SCP 3199 E eu vou colocar um Sitger Boss Na verdade Esse Sitger Boss Eu vou deixar Lá pra frente também Porque o Sitger Boss Ele é muito OP, velho Muito OP Então eu vou colocar aqui, ó Um Sitger normal Vamos colocar ele E vou colocar o SCP Meu Deus Nossa Ela tá lutando contra o Sitger Olha isso Mano Caraca Ela tá lutando contra o SCP 3199, velho Ô Ele é muito Rápido Nossa senhora Ô Eu acho Ô Luan Eu acho que eu encontrei A melhor companhia Pra gravar meus vídeos de SCP, velho Que é a Alice Angel A Alice Angel Me protege de qualquer coisa, velho É, eu não Tem o Sitger Ó O Sitger ela bate no Sitger também Ih Ela bate no Sitger Você te morreu Matou, velho Matou, velho Ok Mas pra isso Ô Luan Agora Eu quero deixar aqui, ó Um SCPzinho 999 Pra ele Meio que dar um pouco de vida Pra Alice Angel Por causa que ela tá Ela tá um pouco sem vida E tudo mais Ou seja Faça um desenho Pra ajudar O 999 também Meu Deus O tanto de desenho Que a galera vai ter que fazer Mano É só fazer os desenhos aí Que nós foram impedindo Vocês me mandam No DM do Instagram Que pode ser que no próximo vídeo Eu mostre aqui no vídeo Ok Então vamos lá Olha Eu tô aqui com o SCP 049 Deixa eu colocar ele perto da Alice Angel Vamos ver se ele vai lutar Eita Eita Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso Ele não precisa morar aí E eu tenho aqui também O SCP É boss Por quê? Rapaz Luan Esse aqui é o 049 O 049 Ele é muito poderoso Toma cuidado Toma cuidado Meu Deus Eu não fui sem querer Alice Angel Eu bati no você sem querer É burro Eu bati na Alice Angel Sem querer Ai Meu Deus do céu É burro Ai Ai Bate nele Bate nele Bate nele Boa Luanzinho Agora a Alice Angel Tá correndo atrás de mim Pra me matar velho Dá um barraquil aí mano Que tu vai Ok Eu vou fazer isso Pelo bem da Alice Angel Aí beleza Ela não vai mais me atacar Mas olha Agora Nós temos aqui ó O bom que Ela realmente ataca Todo SCP Que for O nosso inimigo É parece que criaram A Adam pensando né velho Então É fala É fala E olha Mas eu acho que realmente criou Porque é do mesmo criador A Adam Sabia? Ah é caraca Eu não sabia não Aham Agora eu irei colocar aqui ó Um Lost One Que é Digamos que Os guerreiros Quem é rapaz? É Mas já Ó Vai Alice Angel É Ó Tá Eu acho que vai ser Alice Angel versus todos Nossa Tem o City Boss Luan Nossa Me ajuda Me ajuda Me ajuda Vamos derrotar ele Ele vai derrotar Alice Angel Vamos Meu Deus Rapaz Vem Vem Vou matar Matei o City Boss Falta o City Normal E beleza Agora Olha A Alice Angel Ela tá fugindo Ou seja Luan Coloca no Game Mod Por favor E tampa esse local Pra ninguém fugir Tá bom Dá bala Mas traz a Alice Angel Pra cá Eu vou trazer ela pra cá Vou colocar um Lost One aqui Olha ela vindo Olha ela vindo Olha ela vindo Olha ela vindo Aí Trampa aí Trampa aí Beleza Agora O que que nós iremos colocar? O SP 173 Isso mesmo A Alice Angel Tá batendo no 173 Eita Piga Eita bicho 173 matou Não A Alice Angel Cara Eu não sei porquê Velho Nós estávamos olhando pra ele Relaxa Coloca a Alice Angel aí mano É mesmo Não pode ficar sem olhar pra ele Senão ele vai correr pra te matar Cuidado hein Cuidado hein Cuidado hein Eu tô olhando Eu tô olhando Meu Deus Eu acho que é impossível matar um 173 Hein velho Meu Deus Rapaz Não tem como não Barra aqui o arroba Você tem algum bloco aí ainda Luan Não Isso não ia falar pra você tampar aqui Nós ia atrair ele pra cá Pra onde? Pra cá pra fora aqui ó Aí nós tampávamos ele lá Mas ok Deixa eu pegar aqui ó Os próximos SCPs E eu vou colocar mais duas Alice Angels aqui Ok Barra aqui o arroba aí Ah pode ser Vai 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 Barra aqui o arroba aí Tá bom Barra aqui o arroba aí Pimba Pum Ok Agora que 173 morreu Vamos colocar aqui duas Alice Angels E deixa eu pegar mais aqui ó Ó O próximo é O Bruto Boris Meu Deus É É o Boris Bruto velho Que nós vamos ter que lutar contra ele E também tem aqui o SP Oito Não Oito Oito Meia zero Traço dois Olha as Alice Angels Batendo nele Rapaz Vai Alice Angels É isso Beleza Beleza Agora Não é não Agora eu ia colocar o Bruto Boris Meu Deus Tô cuidado hein O Bruto Boris Ele é literalmente Um dos personagens mais fortes que tem aqui Na verdade não é tão forte assim Mas É muito difícil Ele é muito Ele dá muito dano Ou seja Meu Deus Ai eu bati na Alice Angel Por que eu fui bater na Alice Angel Por que eu fui bater na Alice Angel Bicho burro Foi sem querer eu bati na Alice Angel Sabe qual é o pior? Que ele tem o segundo round É mesmo hein Olha o segundo round aí ó Eita pega Ele tá batendo na Alice Angel Vem aqui Maginha A Alice Angel tá correndo Relaxa Ele vai Nossa Ele voltou Vamos lá Vamos lá Vem A Maginha Rapaz Moleque Olha só isso aqui Não 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 olha pra mim não Não olha pra mim não Ai eu bati na Alice Angel De novo Sem querer A Alice Angel Foi sem querer Não Vou ter que derrotar o Bruto Boris Mata ele Mata ele Mata ele Vamos lá Arranca o olho que ele não tem Bele Conseguimos 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 Derrotar ele Ai falta um pouquinho Será que tem Como arrancar o olho dele Mas ele já tá sem olho Não Ele já tá sem olho Meu Deus Não sei Agora ele tem mais uma vida Eita pega Lascou Lascou Meu Deus Olha com ele Eu não sei Se você que matou Alice Angel Não Vamos matar ele Vamos matar ele Meu Deus do céu Como que pode ser tão poderoso assim Deixa eu ver se consigo Deixa eu ver se consigo Colocar um SCB Pra lutar contra ele Vou colocar aqui Coloquei Nossa O SCB tá lutando contra ele Ele já matou Olha os SCBs Ih rapaz Lascou Não Lascou 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 demais Eu vou ter que colocar a Alice Angel Cadê ela Meu Deus Eu morro Vai Alice Angels Meu Deus Lascou demais Lascou demais Relaxa Relaxa A Alice Angel Tá do nosso lado Ou seja Menos essa Menos essa aí Ok ok Luan Agora sim mano Olha Elas estão terminando de matar os bichos ali E agora nós iremos colocar aqui Eu tenho aqui o Semi Lawrence E tem o SCP 178 Ou seja São uns SCPs extremamente fortes Vou colocar aqui primeiramente O SCP Olha aqui Ou seja Esse aqui é passivo Ele não bate Ele nem ataque E nós nem conseguimos bater nele Ah então tudo bem né É E eu tenho aqui o Semi Lawrence Ai Ai Semi Lawrence Não Não Olha isso Não Nossa eles mandaram o Seatras Sai Tão cuidado Vamos deixar as Alice Angels bater nele Olha o tanto de Alice Angel Que tá chegando pra bater nele Meu Deus O Semi Lawrence Ele é muito poderoso Cara Olha o tanto de Alice Angel Que tá batendo nele Bate 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 Seatras Tão cuidado Ok Vem aqui Rapaz Olha isso Nossa são 3 Alice Angels Coloca mais Coloca mais Mais Tá bom Então vou colocar mais hein Olha o tanto de Alice Angel Pra bater no Semi Lawrence Matou Opa Beleza Beleza Agora que matou Nós iremos guardar aqui Porque agora vai começar A rodada de boss Isso mesmo Ó Eu tenho aqui O Projetunista E eu também tô aqui com o SCP-1000 Vou colocar aqui primeiro o SCP-1000 Ele não bate ninguém Ai Meu Deus Olha O SCP-1000 Ele é a mesma coisa que nós Ou seja A mesma coisa que a Alice Angel Ele só bate Nos bichos hostis Ou Ele pode acabar batendo Sem querer na Alice Angel E arrumando uma confusão Com todas elas Ah Então tudo bem né É Eu tenho aqui o Projetunista Que todas elas vão pra cima dele Olha isso Bate nele Nossa Mas já morreu Rapaz Ai Ai Vapt vupt Eita Da onde saiu esse Boris Eu não sei É o Tom né Na verdade Ai eu acho que veio do Ai o Tom Ai meu Deus Da onde saiu o Tom Eu bati no SCP-1000 Meu Deus Eu bati no SCP-1000 Tá baquil Tá baquil Ai tá bom Tá bom Baquil Pronto Resolvi o rolê E agora Bom Eu vou colocar aqui O SCP-939 Galera Isso mesmo Eu tô aqui com o SCP-939 Tô também com Nossa Eu tô com o Bertrand Piedmont Que é o carrossel Ó O 939 Meu Deus Olha o tanto que tá batendo no 939 Sobe Rapaz Oito de Alice Juntaram tudo contra o SCP Jesus amado Meu Deus do céu O SCP-1000 morreu Cara Ele morreu velho Elas mataram ele Caraca Aham Tô te falando Vi Olha aqui Olha todas elas batendo no SCP-939 E olha aqui Ai que isso Caraca Do nada Mano tá saindo o Sitcher De não sei aonde velho Não sei da onde Tá saindo o Sitcher Caraca dessa máscara maldita Deve ser Tenta quebrar a máscara Olha Meu Deus Fuiu Enquanto isso Eu vou colocar O Beto Piedmont Olha aqui O carro O carro O seu maluco Qual é o seu problema Olha isso Tô ficando doidão Rapaz Tem muito Sitcher aqui Cara Meu Deus Eu preciso de ajuda O Beto Ele não tá Nem se movendo Speed Tem um monte Nesses bichos Vendo pra mim Ai Tá aparecendo aqui Round 2 agora Não sei por que Ah não Tu spawnou alguma raid Ai Deve ter sido Mas ok Olha Agora Luan Chegou o momento Tá bom Chegou o momento Chegou o momento Onde nós spawnaremos Os SCPs Mais fortes Que tem Eu tô aqui Com 096 E também Estou Com O Pendi The Demon Mas vamos deixar O 096 Ficar maluco Antes Vamos ver Eu não tô olhando pra ele 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 Vou colocar até o Pendi Olha isso Não Rapaz Meu Deus Meu Deus Lua Tá todo mundo Ficando maluco Tem o SCP O 096 Tá ficando louco As Alice Angel Estão correndo Elas estão com medo Vou colocar até mais Mais Alice Angel E cara Eu acho que Meu Deus Meu Deus O 096 Saiu correndo Tá batendo todo mundo Meu Deus Não Rapaz Olha só isso aqui Meu amigo Literalmente Tá ficando tudo preto O Benzy Ele não tá conseguindo Bater em ninguém Por que? Ele tá travado Ah ele me bateu Só foi eu falar Morre Morre Só foi eu falar Olha só isso aqui Olha a confusão Que tá rolando Olá Eu vou ficar aqui De cantinho Olha Eu vou dar barra aqui Arroba aí agora Por que? Não Porque agora O Benzy Demon Vai morrer Isso Não Ele vai morrer Não E vai voltar Como Beast Demon Galera Vamos ver A besta Demônio Junto com Outro SCP Que também Nasce das sombras O SCP O Old Man Rapaz Meu Deus Olha eles dois lutando Meu Deus Mano Eita Ele matou Jesus Mas já? Aham Calma Calma Comi maçã dourada Vou colocar Vou ficar aqui Que ele não Vou colocar o 096 Nossa O 096 Morreu Meu Deus Olha isso Meu Deus Eu quero ver ele Contra o 096 O 096 Tá morto Ok Então Acho Que a experiência Foi essa O 096 Morreu de começo Mas Ai Que isso? Mas O segundo O segundo 096 Conseguiu Matar O Bendy Então é isso Galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Se vocês gostaram Não se esquece De deixar o seu like Ok? Então é isso Faz o desenho Isso aí Me mande o desenho Na DM Um grande abraço Até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma